Oi pessoal, eu sou a Cristina. Oi, eu sou o Zé Marcos. A gente já falou bastante sobre taxa de câmbio, não é? Que é quanto a gente precisa de moeda nacional para poder comprar uma moeda estrangeira. Mas tem como medida oficial para essa taxa de câmbio? Tem sim, Cris. Aqui no Brasil o mercado considera como uma cotação oficial, uma medida oficial da taxa de câmbio, a Petax. Então a Petax é uma taxa calculada e divulgada diariamente para o mercado pelo Banco Central. Certo? E ele vai passar para a gente o valor da cotação de compra e venda de uma moeda estrangeira em relação ao real. Mas se a gente está pensando em uma medida oficial, então a gente deve associar a moeda que é mais negociada, né? Que no caso aqui no Brasil é o dólar norte-americano. É, o dólar acho que é a moeda mais negociada no mundo inteiro, né, Cris? Então quando o pessoal fala em Petax no mercado, diretamente o pessoal já logo associa a cotação de dólar, preço de compra e venda de dólar. Mas como é que ele é calculado? A Petax, Cris, ela é calculada a partir do SISVACEN, que é o sistema de informações do Banco Central. Então esse sistema é que vai comunicar o Banco Central com os bancos, com todas as outras instituições financeiras. Então o que o Banco Central vai fazer? O Banco Central vai fazer uma média ponderada das cotações de compra e venda de uma moeda estrangeira, ponderada pelo volume de negociação dos dealers. Os dealers informam através desse sistema o Banco Central, dealers, negociadores, essas moedas. Então o Banco Central vai lá, faz uma média ponderada e divulga isso durante o dia para o mercado. Para quem está curioso, quer saber como que é feita a consulta, como não é e tal, são quatro consultas por dia que o Banco Central faz. Vai fazer uma das 10 às 10h10 da manhã, uma das 11h às 11h10, uma da meio-dia, meio de 10h e uma da uma da tarde a 1h10 da tarde. Então são sempre intervalos de 10 minutos a cada hora, né? Exato. Então, embora a janela tenha 10 minutos, a consulta deve durar em torno de 2 minutos. Depois ao fim da última janela, da última consulta, o Banco Central vai fazer essa média ponderada, quanto cada um está cobrando, no mercado interbancário, isso é importante dizer, só entre bancos, e vai divulgar isso para o mercado diariamente e isso dá-se o nome de petaxe do dia, né? Cotação da moeda estrangeira, que seja o dólar, no dia. A importância de a gente saber qual petaxe é porque tem muitas operações financeiras, né? Que são atreladas ao dólar petaxe. Então, para você saber quanto vai ter essa remuneração, você tem que saber quanto paga o dólar. Exatamente. Tudo que tem o termo variação cambial, geralmente a variação cambial é dada pela variação da petaxe, né? Então tem investimentos que são indexados ao dólar, por exemplo, tem contratos de dívida que são feitos e indexados à variação cambial, ao dólar, à variação do dólar. Também tudo isso é referenciado pela variação da petaxe. Mas é importante dizer que a petaxe não é o que a gente vai pagar, nem receber, quando a gente compra e vende dólar numa casa de câmbio, numa corretora, né, Cris? Uma casa de câmbio, um banco, ele vai te cobrar comissões sobre os valores que estão sendo pagos. Então o petaxe é uma taxa referencial, é um índice, é um benchmark. Ah, bacana, né, Zé? Acho que dá para entender bem como funciona o petaxe. Então se vocês gostaram, curte o vídeo aqui, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!